Música 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 Bom dia, eu tô aqui caçando um lugar pra pôr esse celular pra falar com vocês. Dá um oi, Gabriela. Oi. Oi, viu o oi dela, gente? Tô aqui com a janela aberta, porque tá um dia tão lindo. Tá ventando, tá bem nublado pra chover. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês. E aí, como eu tô com o cabelo molhado, eu aproveitei pra ele secar, né? Mas aí, Gabriela, pra onde a gente tá indo, Gabriela? Pra rua. Pra rua. Hoje nós vamos no supermercado, porque hoje tem muita promoção boa no supermercado Campeiro. Eu vi lá e eu falei, olha, a gente vai lá pra aproveitar. Tô indo levar aqui, tá vendo, queijo e doce pra vender na cidade. Isso aqui é só encomenda, tá, gente? Depois eu vou mostrar aqui pertinho. E já tá lá, minhas clientes, tudo esperando. Calma, gente, que eu tô chegando, que eu tô gravando um vídeo, que eu tenho que gravar, mostrar pro povo, pro mundo inteiro, né? Mas daqui a pouco eu chego lá com as encomendas de doce. Ontem eu fiz doce e queijo e trouxe queijo de trança. E hoje, novamente, gente, pensa no batidão. Eu não sei nem que dia que esse vídeo vai, porque o meu tempo pra editar vídeo tá bem corrido mesmo. Mas vai dar certo, né, Gabriela? Sim, e eu vou estudar no moranguinho. Ah, conta novidade aí pro povo. Onde é que você vai estudar? No moranguinho. No moranguinho. Gente, ela tá tão empolgada e por falar em moranguinho, a gente também vai ver também hoje a questão do preço do material escolar. Pra gente, se der certo, a gente já vai levar, né, Gabriela? Sim. A mãe dela já deu umas coisas, já ligou falando o que que ela vai dar. Gente, a minha mãe comprou uma bolsa, só que não é de escola, é uma bolsa de viajar. Não, é de escola, né, não? Aquela bolsa? Não, não, tia. Meu Deus, eu achei que era de escola. Mas, enfim, a mãe dela já comprou umas coisas, vai tá trazendo. Na van. Na van, e aí a gente vai tá comprando o restante, né? E tá um dia lindo, gente, fresquinho. Hoje foi um dia chuvoso. E aí a gente resolveu vir na cidade por isso, né? Porque aproveitar que tá mais fresco pra poder resolver muita coisa. Porque no dia que vem na cidade é uma canseira. Mas ainda bem que hoje eu tô mais a Gabriela. Os cachorros não vieram, eu queria que eles viessem. Mas aí como a gente tem muita coisa pra fazer, os cachorros também se sentem cansados, né? Porque esse negócio de desce, sobe, desce, sobe, eles acabam cansando. Então eu não trouxe. E Moab e Luiz Gustavo ficaram lá trabalhando. Eu também queria que eles viessem, mas eles estavam bem ocupados lá terminando a estrutura da horta. Então eu falei, não, vamos só eu e a Gabriela mesmo que já já a gente volta. Mas é isso, a gente vai mostrar tudo hoje pra vocês. Já cheguei na cidade, viu? Rebeca. Beijo. Beijo. Isso, tu queria mandar um recado pra Rebeca, era? Sim. Fala aí então. Rebeca, eu vou estudar no moranguinho de manhã. De manhã. Vocês sabem que a Rebeca é filha da Marta, mas o meu irmão. E Rebeca vai estudar no moranguinho junto com a Gabriela. Vocês estão entendendo. Sangue de Jesus. Ô meu pai, tenha misericórdia. Não deixa essas meninas derrubarem o colégio, não. Não vai fazer isso não, né? Não, só na hora do recreio. Muito bem. Gente, olha aqui os queixos. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha que lindo. Eu vim só pra entregar o doce de leite, ó. Tudo bem embaladinho. Só no jeito de entregar. Olha aí. Que maravilha. Gente, olha lá fora a chuva. Eu já prendi os cabelos aqui porque vai molhar tudo. A gente vai ter que descer porque a gente tem um monte de coisa pra resolver. Não sei como é que eu vou fazer com a Gabriela na chuva. Eu trouxe só uma toalhinha. Não ter aquelas guarda-chuva pequenas, enfim. E tá chovendo forte. E o tempo que tá passando, né? Não tem como eu esperar. Porque tem muito lugar pra gente. A gente tem que ir na Secretaria de Educação ainda. Enfim, um monte de lugar pra gente ir. Então a gente vai descer na chuva. Esse vídeo vai ser um vídeo molhado. Qualquer coisa eu deixo pra mostrar o materialzinho dela lá em casa. E porque aqui não sei se vai dar, gente. Devido a bagunça, devido a chuva, menos forte que tá. Olha lá fora. A minha tia compõe os meus... Uniformes. Uniformes. Bem bonito. Depois de tia... Foi. Depois você vai vestir e mostrar pro povo. Ela tá toda empolgada. Tem que estudar, viu? Pra valer. Tá. E o Mani tava só no celular, né? Ela dedura o irmão dela toda hora. Diz que ele fica só no celular. Não pode ser dedo duro. E eu tava... Gente, olha a tia que eu vou estudar. Depois nós mostramos. É um caderno de caligrafia onde ensina ela a ler. Depois eu mostro. Gente, tá muita chuva. Vamos lá na chuva mesmo. Eu vou pôr o celular no bolso pra ver se ele não molha e se embora. Se embora. Gente, é uma pessoa aqui toda inexperiente. Eu vou comprar um caderno só pro Luiz Gustavo. Porque quando eu estudava, eu gostava de tudo separadinho. Mais homem, adolescente. E ele não veio. Eu vou comprar um de 20 matérias. Não sei se vai dar. É a Gabriela Vela. Escolhe o dela. E pronto. Tem bolsa aqui em cima. A mãe dela comprou com uma bolsa escolar, tá gente? Ela disse que era uma mala. Mas é porque é grande a bolsa. E a mãe dela vai dar a bolsa. É uma bolsa grande. Eu quero comprar 4 rodas. É não. É porque é uma bolsa de carregar livro, mas de rodinha. Entendeu? Gente, aqui tá os cadernos de matéria. Muita matéria, ó. Eu escolhi um. Tá lá. E vai ser só um pro Luiz Gustavo. Que lá tem livro também. Pessoal, já estamos aqui no supermercado Campeiro. Ó, o cabelo tava molhando. Agora ele ensopou. E a chuva continua. Muita chuva. Glória a Deus por isso. Nós se molhou toda lá pra comprar os materiais escolares. E comprei, gente. Assim, meio que na doida, né? Gente, foi muito caro. Só que a gente tinha... Só que a gente tinha... Só que a gente tinha conseguiu, né? Consegui comprar. Graças a Deus. Deu tudo certo. Agora a gente vai fazer a compra aqui. Depois vai só... São muito bonitos. São lindos, gente, os cadernos. Os cadernos são muito lindos, né, gente? São lindos. Se chegar lá em casa eu mostro pra vocês o lápis da barba. Os cadernos tudo de flor. Coisa linda, né, Gabriela? E fada não é de Deus. Não é de Deus. Gente, que ela queria um caderno de fada. Eu falei, minha filha, essa fada aí tá muito feia. Isso não é de Deus. E a fada? E a fada? Mas o Deus não tem anjo? Deus tem anjo, sim. Mas acho que a jade das fadas não é a mesma coisa do que a jade dos anjos. Não, anjo, fada é feminino. Gente, tem coisa que eu não sei explicar pra Gabriela, porque é uma pergunta tão embaraçosa. Mas chega lá em casa eu te explico. Simbora, fazer compra na chuva. Oi, pessoal, tudo bem? Olha que menina comportada. Dá um oi, Gabriela. Pessoal, nós estamos aqui no supermercado Campeiro. Viemos fazer compra. Então a gente corre mesmo pra cá e compra tudo que tá na promoção. Biscoito, leite. Gente, muitos itens. Eu vou mostrar agora pra você, pra você se maravilhar e você correr pra cá, viu? Tchau, tchau, tchau. Música Estamos indo embora. Eu estou molhada. Gabriela está molhada, com os pés todos molhados. É chuva. Sério, fazia muitos dias que não chuvinha desse tanto, né? Chuveu, tipo assim, a tarde toda. Meu cabelo, como se diz, misericórdia. Mas deu tudo certo. A gente não mostrou muito lá. Aproveitamos as promoções e deu tudo certo no final. Só com muita chuva. Glória a Deus por isso. Estou andando aqui devagarinho, porque a estrada tá daquele jeito, viu? Música No tempo de chuva, agora tá a bota, véi, é ideal. Combinou até com a roupa. Pronto. Gilda, e como é que tá as coisas, mulher? Música Gente, eu falei pra Gilda não fazer nada. Que eu ia trazer queijo e doce pra ela. Ela fez mesmo de bolo, não vou comer nada. Porque todo mundo dizia que eu tô gorda. Ela disse que o bolo é fit. Eu falei, vou tomar só o café do pastor Zé Valde. Já falei pra ele, não nem põe açúcar, que agora é zero açúcar, zero comida. Zerou tudo, gente. A Gilda, magra, magra, magra. Ela tá no nutricionista, fazendo dieta, fazendo exercício. Eu falei, minha irmã, eu também, ó. Mas vou entrar na linha, gente. Vocês esperam. Calma. A piscina tá cheia, cheia. Olha lá a piscina. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. A casa da Gilda é a coisa mais linda. Calhão. Ô, gente, essas redes aqui, que maravilha. Gilda, teu jardim tá lindo, né, senhora? Meu Deus, tá lindo, mulher. Ficou perfeito, Cia. Podadinho. Era ontem que tu tava podando, Gilda? É muito fundo essa piscina. Deixa, Gilda. Não precisa ligar não, Cia. Eu vi lá a tua tumbéria, a coisa mais linda também. Tu viu que eu ranquei a minha? Tu viu, né? Depois que tu já foi lá em casa. Não, a tua lá tá num lugar muito estratégico, muito bom pra ela cair e pendurar. E nós temos aqui hoje, gente, uma convidada especial, que é uma cantora. Essa Gilda é chique de doer. Os cantores, os pregadores. Vem tudo pra casa da Gilda. Paz, irmã? Paz, querida. Se apresente, ó, a vozona dela, gente. Olá, gente. Meu nome é Cristina Oliveira. Sou daqui do estado de Tocantins, mas agora eu estou pastoreando ao lado do meu esposo, do Maranhão. Um abraço pros maranhenses, né? E os tocantineses também. Amém. É o Brasil inteiro, né? Porque essa beldade aí é conhecida no nosso país, né? Amém, amém. E a gente vai só tomar um cafezinho, gente, e a gente vai ouvir ela cantar. Quem aí quer ouvir a irmã cantar, orar, né, Gilda? Então. É isso aí. Estamos aqui pra ser abençoada e abençoar também, né? Gente, um bolinho fit com uma chuvinha dessa. Outra, cafezinho quente. Cãozinho de queijo quente. Já, já nós vamos ouvir a cantora. Não, uma noite perfeita, só é o que é o clube da bolinha. Ó, tá, gente? Só as meninas, os homens, graças a Deus, eles estão pra ali. E nós estamos... Sumiram, sumiram. Olha, que delícia. Maravilhoso. Tem coisa melhor. Não engorda, não engorda, viu, frango? Aham. Esse bolinho. Banana, maçã e aveia. E canela que tu falou. E ameixa, canela, cravo. Nossa. Tem coisa, tem coisa. Não, olha, gente. Então ele até acelera o metabolismo, meu Deus do céu. Gente, o Moab já chegou. Nós já estamos aqui. O que você queria? Não, gente, ela quer banhar na piscina, balançar. Mas lá tá tudo molhado, Gabriela. Nós vai vir aqui amanhã, vamos banhar nessa piscina, gente. Olha aqui a piscina. Ela quer ir lá dar um migui. Amanhã nós vem. O meu celular tá acabando a bateria. Foi uma tarde aqui. Tarde não, gente. Final de tarde. Porque já é noite, já é tarde. Nós já comemos, já conversamos bastante, já oramos, já fizemos live. E o meu celular tá pra acabar a bateria, mas a Cristina Oliveira vai cantar pra você agora. Porque ela tem uma voz, ela tem uma palavra tão abençoada. E eu quero que você se sinta abençoado. Você que tá aí do outro lado assistindo esse vídeo. Nesse lugar tão lindo, que é essa chuva deliciosa. Gente, pensa numa tarde. E ela vai cantar aqui pra gente agora. E vai ser bênção na minha vida, na tua vida. Eu vou deixar o endereço aqui da Cristina Oliveira, aqui abaixo, aqui do canal. Ela tem canal no YouTube, ela tem Instagram. Eu vou deixar tudo aqui abaixo pra você acompanhar ela, porque vale muito a pena. Pode saltar. Bora lá, gente. Vamos cantar. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus falar contigo, tá? E você chorar de novo Clavando o socorro Pensou em desistir Parece estar tudo acabado Por isso você está fechado Já não sabe aonde ir Eu sou o Deus do impossível E esse teu problema Hoje eu vim pra resolver Isso é pra quem crê? Deixe de chorar pelas paredes Sai da frente agora creste Eu luto a pouco Você! Você crê nisso? Não fique assim Olhe pra mim Eu estou aqui Essa provação Vai passar E tu vai sorrir Acredite nisso Entrei na guerra agora por você Eu vim aqui hoje Só por você Por quê? Porque te amo Receba a peça agora Pela fé Por quê? Tua vitória Hoje sempre é Enxugue o pranto Às vezes tem coisas Que acontecem na vida Na gente Que a gente não entende Por quê Mas às vezes é Deus Forjando o teu caráter É Deus ensinando você Escute Quando as lágrimas caíram Os meus olhos viram Você dizendo assim É o fim de minhas forças Parece que meu Deus Já se esqueceu de mim Ei! Escute! Mas hoje eu trago o remédio Pissar as feridas Que dá força pra vencer Meu Deus! Hoje se for necessário Piso até no adversário Mas eu te faço vencer Acredite nisso Aleluia! Não fique assim Olhe pra mim Eu estou aqui Ei! Essa aprovação Vai passar E tu vai se ouvir Acredite nisso Entrei na guerra Agora por você Eu vim aqui hoje Só por você Por quê? Porque te amo Receba a bênção Receba a bênção agora Pela fé Tua vitória hoje Certa é Certa é Enxugue o branco Entrei na guerra Agora por você Só por você Só por você Receba a bênção agora Pela fé Pela fé Tua vitória hoje Nós sempre queremos Nós sempre queremos do nosso jeito Porque ele está perdendo Amém 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 Tanto no Instagram Tanto no Instagram Como nas redes sociais No Youtube No TikTok Vou deixar tudo aqui abaixo Tá? Que Deus abençoe tua vida Fica agora com essa imagem linda O que é isso? O que é isso?